da vida, que é a morte. Olha, a gente vive num país que 0,3% dos brasileiros que precisam de cuidados paliativos têm acesso. 0,3%. Eu cito que a gente não morre de câncer aqui, a gente morre de dor. Porque não existe conhecimento hábil, competente, suficiente para os médicos conseguirem prover o alívio do sofrimento. Você está falando na desigualdade até na morte, né? Até na morte. No Brasil. Agora, o quanto disso tem a ver com não existência de profissionais habilitados? Tudo a ver também. Tudo a ver também. Tudo a ver também, porque a quantidade de serviços que a gente precisaria ter no Brasil era algo em torno de 5 mil. Nós temos 200. 200? Então, tem pessoas que falam para mim, Ana, mas você não acredita em milagres? Cara, se eu não acreditasse em milagres, eu não fazia o que eu faço. Que tipo de serviços são esses? São serviços que podem prover esse cuidado, tanto dentro dos hospitais. Então, todo hospital que tem mais de 50 leitos deveria ter uma equipe de cuidado paliativo. Todo hospital que tem UTI deveria ter a decência de ter uma equipe de cuidado paliativo. Porque se tem UTI, tem gente que sofre, tem gente que morre. Então, precisa de uma equipe para fazer isso. Quanto que avançou a medicina ou mesmo a consciência de todos nós? No ano passado, eu consegui uma coisa muito deliciosa. Eu consegui meia hora no Conselho Nacional de Educação para falar sobre a importância dos cuidados paliativos no ensino da graduação de medicina. Os conselheiros me ouviram. O que eu estava pedindo era uma recomendação do Ministério para que os aspectos que já estavam descritos nas diretrizes de ensino que dessem suporte para o cuidado paliativo fossem ensinados de uma maneira formal por paliativistas. E o Conselho me ouviu. Foi um episódio tão incrível. que até o relógio que apita, se eu estou com arritmia, ele fica apropitando. Você está com 150 de frequência cardíaca. Procure ajuda. Porque eles me ouviram e a gente mudou a diretriz de ensino da graduação de medicina. Começou a avaliar a partir de 1º de dezembro, que é obrigatório que toda a faculdade de medicina do nosso país agora ensine cuidados paliativos para os estudantes da graduação. Em toda graduação? Todas as graduações de medicina. Independentemente de área ou de específico? Por enquanto da medicina. Então, você tem o movimento da sociedade, você tem o movimento do ensino e agora está faltando um pouco mais de boa vontade tanto da estrutura do mundo privado como da estrutura do mundo público de reconhecer que cuidado paliativo não tem que ficar no necrotério. Cuidado paliativo, na minha opinião, é como água potável. É básico, né? É básico. Não é bonito nem feio. É necessário. É isso aí. É isso aí. É isso aí.